...de web semântica, né, eu mostrei a motivação, o problema que a gente queria resolver, né, falei porque ela existe, falei toda coisa de formato, tags, a gente deu uma revisitada no XML, né, eu fui mostrando porque o XML não era suficiente e como é que a web semântica tá tentando resolver isso. Aí eu comecei a falar sobre semântica explícita, falei sobre macondo, né, falei sobre vocabulários controlados, revisitei na verdade, aí eu expliquei a importância da URI, né, lembram? Ela centraliza as coisas, aí eu comecei a mostrar como isso ia ajudar os problemas que a gente tem, falei sobre ontologias e taxonomias, né, e aí eu fui mostrando, né, como você poderia relacionar os termos pra ir resolvendo os problemas. Aí eu mostrei novamente a pirâmide da web semântica e falei que a gente ia falar do RDF e do WL, né, e aí mostrei que eles têm a proposta de ser uma intropriedade semântica e mostrei que o RDF, ele pode ser mapeado para o XML, mas ele é um modelo de grafos, né, e o OWL tem o mesmo modelo do RDF, então os dois são grafos no mesmo modelo, tá, mas que a gente pode mapear para outras coisas, a gente pode mapear para um banco de dados relacional, ou pode mapear para N3, outras coisas, tá. E aí, a gente, eu não sei se a gente chegou a começar a mexer com alguns fundamentos de RDF, já começou, né, eu comecei a falar das triplas, né, Resource Description Framework, a gente começou a montar as coisas com triplas, né, eu falei que era um grafo direcionado do outro lado, e aí a gente foi vendo, por exemplo, que um recurso, ele tem que ter uma URI, não é isso? Aí eu mostrei que uma propriedade também tem que ter uma URI, né, e que a gente vai fazer numa rede interligando as coisas, né, porque a propriedade tem uma URI e isso pode estar no vocabulário, certo? Bom, a gente vai retomar isso agora, só que eu quero mostrar um exemplo mais prático, porque eu estou preocupado que isso tenha ficado muito abstrato, certo? Para ir para um exemplo mais prático, eu vou voltar para aquela aula de banco de dados e grafos que a gente deu aqui, e eu vou mostrar para vocês agora isso na prática. Então vocês se lembram que eu mostrei que tinham dois modelos de grafos, né? Eu mostrei para vocês o grafo de propriedades e o grafo RDF, não sei se vocês lembram disso. Certo. Não sei porque ele está reclamando aqui e não está querendo mostrar todos os slides. Acho que é muita coisa, né? Ah, mas tudo bem. É antes disso? Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que abrir de novo. Ele está meio piradão. Vamos ver de novo. A gente vai fazendo cada vez coisas maiores, né? Ah, que lindo. Tem que fechar tudo, porque eu acho que ele está... É, está vendo? Ah... Dei algum crash aqui. Vamos ver se ele funciona. Se ele ficar dando crash, eu vou abrir o PDF. Mas vamos lá. Eu ia retomar aquela aula de banco de dados e grafos, e a gente ia ver uma parte onde eu falei dos modelos de grafos. Tá certo? Bom. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu não sei se vocês lembram do property graph. Tá? Eu cheguei a mostrar para vocês o Neo4j. Cheguei a mostrar? Não, né? Então, a gente vai começar a mexer agora com banco de dados e grafos. Só para vocês entenderem, na prática, os conceitos que eu estou falando. Então, a gente vai ver um banco de dados e grafos específico chamado Neo4j. Ele é um banco de dados e grafos. Deixa eu ver só se eu não desligou com essa queda, né? Que ele trabalha com grafos de propriedades. Certo? E a gente vai, então, analisar, na prática, que eu estou falando de RDF, etc. Usando um banco de dados. Então, o Neo4j é um banco de dados tranquilo de instalar. Você pode baixar na internet, da Nex, Nex, Nex. E ele instala um servidorzinho como esse aqui. Você está com o servidor. Você escolhe um diretório da sua máquina para botar o banco. E aí, ele é todo administrado por uma interface web. Ele te dá um endereço. É claro que aqui eu estou mostrando com uma forma mais simples. Você pode configurar ele para funcionar no servidor web e acessar via web. Então, ele dá uma interface como essa aqui. Então, essa é uma interface do Neo4j. Inclusive, ele abre uma telinha com tutorial, blá, blá, blá. Bem bacaninha para você mexer com ele. Certo? Bom. Esse banco de dados, ele está vazio. Tá? Ele está vazio. E agora, a gente vai pegar esse banco de dados vazio. E vai começar a brincar com ele. Certo? O que a gente vai fazer nele? Eu quero criar um nó. Certo? No meu banco de dados. Que nó que eu vou criar? Então, eu vou criar um nó específico. Certo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Esse é um plesiosauro. Ok? E o plesiosauro tem essa identificação aí. Certo? Deixa eu pegar os negócios já prontos aqui, porque fica mais rápido. Até porque esses números que eu usei aqui são bem complicadinhos, né? Bom. Deixa eu pegar o que está lá no grafo para formar RDF. É, mas ainda não vai ser em RDF por enquanto. Daqui a pouco vai virar RDF. Mas por enquanto é um grafo no modelo chamado de propriedade. Certo? Então, aqui eu tenho uma linguagem de query. Vocês estão vendo ali em cima? Create. Certo? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar ele criar um nó. Isso é um nó. Não é fácil? Vou dar um play. Pronto. Criou um nó. Certo? Agora você quer ver o nó? Deixa eu ver se ele me mostra aqui. Ah, não. Ele só mostra quando tem label. Então, vamos ver o nó. Eu vou dar um match. Match é a linguagem de query dele. Isso é uma espécie de SQL para grafos. Certo? Match. Qualquer nó. E aí eu vou dar uma variável que representa esse nó. Vou chamar de X, por exemplo. Return. X. Então, ele vai me mostrar que o grafo tem um nó. Que é esse aqui. Esse é o nó que está no meu grafo. Isso é o que está até agora no meu banco de dados. Certo? Bom. Como é que esse nó é identificado no banco de dados? Por um número sequencial. Certo? É um ID único que é um número sequencial. Cada nó é um número sequencial dentro do banco de dados. Isso eu estou falando do banco de dados de propriedades. Eu não estou falando de RDF ainda. A gente vai chegar no RDF. Certo? Tá? Isso aqui é um nó. Mas esse nó representa o que? Por enquanto, nada. É um nó vazio. Tá certo? Eu posso fazer um nó com uma aresta vazio? Posso. Eu posso dar um create. Posso dar um create. Nó, aresta, nó. Ele vai criar dois nós com uma aresta. Certo? Por exemplo, um nó apontando para o outro. Ele vai criar isso aí. Certo? Vai funcionar? Vai funcionar. Não, não funcionou. Ah, ele quer que eu estabeleça o tipo de relacionamento? A single relationship? Deixa eu ver. É. Ele exige que eu... Eu nem sabia disso. Ele exige que eu especifique o... Que eu especifique o tipo de relacionamento. Ah, que pena. Tá. Então, beleza. Ah, será que se eu fizer assim ele deixa? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele deixa. Não, não deixa. É que eu queria fazer um relacionamento... Sem dizer que tipo de relacionamento é esse. Mas tudo bem. Vamos fazer. Um nó liga outro nó. Por exemplo. Aí ele criou. O que está entre colchetes é o tipo de ligação que eu faço. É rotulado. Certo? Então... Se eu agora pedir para ele match... Eu quero que você me mostre todos os nós... Que tem um relacionamento liga... Com outro nó. O que você vai ver? Esqueceu o return. Aí eu tenho que dar nomes. Esse aqui eu vou chamar de A. Esse aqui eu vou chamar de B. E esse aqui eu vou chamar de C. Eu não estou querendo que vocês aprendam a linguagem não. Tá, gente? É só para a gente ver uma coisa mais prática. Eu peço para ele retornar A, B e C. Aí no banco agora... Está vendo? Tem dois nós e tem um relacionamento liga. Não é legal isso? Não é fácil de usar? Vocês já aprenderam o Cypher. Pronto. Acabou. Mas ele não está mostrando o outro nó... Porque o outro nó não tem relacionamento. E eu pedi para mostrar só quem tem relacionamento. Certo? Então ele não está mostrando que ele está sozinho. Tudo bem? Bom. Beleza. Só que agora... Eu quero criar o meu dinossauro. Certo? Meu dinossauro. Então... Eu vou dar um Create. Tá. Aí você diz... André, Create. Beleza. Tá? Eu posso dar um Create... Dizendo que eu quero um nó do tipo Dinossauro. Certo? Eu posso fazer isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um nó que nem os outros dois que ele criou. Os outros três. Certo? Só que esse nó agora... Ele é diferente. Por que ele é diferente? Olha só. Eu vou dar um Match. E vou pedir para ele trazer para mim todos os nós. Isso aqui é um Match... Ah não. Asterisco. Ele vai trazer todos os tipos de nós. E aí eu vou dizer que... A é asterisco. Certo? Aí eu vou dar um Return. Return. Ah. Então ele vai retornar todos os nós que tem na minha base. Tá? Não. Fiz bobagem. Será que não precisa do asterisco? Acho que não precisa não. Acho que o asterisco eu uso para outra coisa. Tá. Aí ele retornou todos os nós. Tá vendo que ele retornou todos os nós? Só que vocês estão vendo que esse daqui... Ele botou de uma cor cinza. Na verdade é porque esse daqui... Ele não pertence a nenhum tipo de nó específico. Certo? Nem esse, nem esse, nem esse. Esse aqui pertence a um... Ele é um Dinosaur. Então ele é um nó tipado. Ele é um nó que tem um tipo. Ele é tipo Dinosaur. Certo? Até se você clicar nele... Certo? Você vai ver que ele é diferente dos outros dois. Quer dizer não. Eu sou um Dinosaur. Certo? Bom. Tudo bem até agora? Tudo bem? Bom. Isso é um modelo de propriedades. É um grafo de propriedades. Certo? Eu disse que este nó é um Dinosaur. A informação de que ele é uma classe... Eu posso imaginar esse tipo como sendo uma classe. A classe Dinosaur. Certo? E a informação que ele pertence à classe Dinosaur está no próprio nó. Certo? E esse é um modelo de grafo de propriedades. Todo mundo entendeu? Em RDF não é assim. Não é assim. Eu quero criar um nó Dinosaur agora em RDF. Certo? Mas antes de criar um nó Dinosaur, vamos fazer o seguinte. Vamos criar o Elasmosauro inteiro. Certo? Então para criar o Elasmosauro inteiro, a gente vai fazer assim. Deixa eu apagar esses caras aqui. Agora como é que eu apago esses caras? Ah, deixa eu apagar tudo. Eu vou fazer um match. Pam, pam, pam. Eu acho que aqui eu posso botar asterisco ou posso botar assim, só. Delete. A, B, C. A, B, C. Deixa eu ver se vai. Foi. Mas agora eu tenho que fazer um que não tenha relação. Ah. Delete. Ah. Pronto. Apagou minha base toda. Agora minha base está limpa. Certo? Bom. Agora que eu limpei a base, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou criar um Dinosaur inteiro agora. Para criar um Dinosaur inteiro, eu quero botar outras propriedades. Então você vai ver aqui agora como é que eu vou fazer. Deixa eu pegar. Ah, eu não vou botar. É, eu posso botar ID, se eu quiser. Pera aí. Deixa eu pegar um outro aqui. Que esse aqui é o. Ah, pode ser o Elasmosauro. Esse aqui 19, 12, 20. Ah, ele é um Tricerata psorhidus. Ok. Ok. Então ele é um Tricerata psorhidus. Muito bem. Então a gente vai fazer assim, ó. Pera aí. Tricerata psorhidus, todo mundo sabe o que é, né? Ah, não. Mas eu queria criar esse aqui. AC 85, 9, 2. Então vamos criar. AC 85, 9, 2. Tudo bem. Então a gente vai dar um Create. Certo? E eu vou fazer um nó. Aqui tudo bem? Só que ele não é um Dinosaur, né? Porque o Elasmosauro não é um Dinosaur, né? Então vamos botar uma classe Prehistoric. Eu não lembro se Prehistoric em inglês tem. É, tem, tem H5. Prehistoric. Então eu vou criar um nó que é um animal prehistórico. Tudo bem? Todo mundo acompanhou até aí? Bom, só que eu quero que esse animal pré-histórico tenha algumas propriedades nele. Esse nó tem as propriedades. Então eu abro chave e escrevo as propriedades. Certo? Por exemplo, Name. Name pode ser uma propriedade. Tá? Como está aqui nesse diagrama. Ali tem o tamanho. Tem quando ele foi reconhecido. Deixa eu ver se tem um Name. Ah não, ele tem um Isar, né? Ah, tá bom. Vamos botar o número da fichinha dele, o tamanho e quando ele foi reconhecido. Ou então, é porque nome, ele devia ter um nome, né? Vamos supor... Ah... É, eu acho que eu vou sair desse exemplo. Porque esse exemplo não está bom. Esse exemplo não está bom. Eu acho que eu vou construir um exemplo agora com vocês que é melhor. Deixa eu criar um exemplo melhor que esse. Porque esse aí não vai ficar tão bom de interpretar. Cadê minha canetinha? Vamos criar um exemplo melhor do que esse. Web. Eu sempre uso o Liso. Bom. Vamos criar um exemplo. Esse do Slide não estou feliz com ele. Criar um exemplo melhor que esse do Slide. Se eu achar a pilha da minha caneta, né? Aqui eu fico tirando a pilha para economizar a bateria, mas... Ainda depois é difícil de achar. Então, vamos lá. Eu vou criar um nó. Certo? E vamos dizer que esse nó... Aqui... Ele... Como eu falei para vocês, ele pertence a uma certa classe. Tá? Ah, deixa eu já botar aqui no canto, porque depois eu vou fazer um comparativo. Então, esse nó... Eu... Eu represento a classe com dois pontos. Tá certo? Então, eu disse para vocês... Vamos botar Dinosaur. Eu vou criar um Dinosaur agora. Vamos dizer que esse Dinosaur, ele tem algumas propriedades. Então, eu vou usar essa simbologia aqui para dizer quais são as propriedades. Certo? Então, uma das propriedades dele pode ser um ID. Então, eu vou criar um ID aqui. Vamos chamar de ID... Um número de identificação, uma ficha lá, que fica lá no museu. Certo? Então, vamos supor que é um Tiranossauro. O ID é TIR4100. Esse é o ID dele. Certo? Vamos dizer que ele tem um nome. Por exemplo... Sui. É o nome de um Tiranossauro conhecido. Então, esse Tiranossauro que tem lá no meu museu... Ele é um Dinossauro sul. Certo? E ele tem uma espiches. Vamos dizer. Tá? Que é... Tiranossauro... Rex. Tá? Então, essas são propriedades do meu nó. Ok? Eu vou para o Neo4j e vou criar esse cara. Então, eu vou dar... Isso aqui vai ser um Dinossauro. É a classe dele. Certo? Aí, eu vou dizer que ele tem um ID. Que a gente falou que seria TIR. Aqui, até vamos botar uma aspa, né? TIR4100. Certo? Aí, ele vai ter um Name. Que a gente combinou que seria... Sur. Certo? E ele teria um Species. Que seria... Ciranossauro... Rex. Todo mundo acompanhou até aí? Tudo bem? Eu vou dar um Play aqui. Bom. Então, foi criada a classe. Certo? Agora, se eu fizer um Match. Ah, eu posso dar um Match tudo. Return. É. D. Por exemplo. Match. D. De Dinossauro. Return. D. Então, ele vai me mostrar um nó. Que eu acabei de criar. Que é o meu Tiranossauro. Tá vendo aí o meu Tiranossauro? Se eu clicar no nó. Cliquei. Vocês vão ver as outras propriedades associadas a ele. Certo? Então, ele tem o ID. Tá vendo? Tem o nome. E é de uma espécie. Certo? Tudo bem? Se vocês preferirem. A gente pode mostrar o nome dele. Pra ficar mais bonitinho na tela. Então, eu vou dizer. Ah, mostra o nome. Que fica mais bacana. Então, essa é sua. Tá? Tudo bem? Todo mundo acompanhou isso aí? Isso é um modelo de gráficos de propriedades. É o que eu mostrei nesse slide aqui outro dia. Né? É assim. Você tem um nó. E você pode associar o nó a várias propriedades. Certo? Em RDF, você não pode fazer isso. Tá? Como é que seria isso em RDF? Então, vamos agora pro RDF. Tá certo? Primeiro, eu vou imaginar o RDF sem as URIs. Então, em RDF, as propriedades elas não ficam embutidas no nó. Você é sempre recurso, propriedade e valor. Então, tudo faz parte do grafo. Então, eu vou fazer o mesmo dinossauro agora em RDF. Certo? O mesmo dinossauro. Ok? Bom. A primeira coisa é que eu vou criar um nó. Certo? Isso aqui não é RDF. Então, ser dinossauro é apenas uma propriedade... Aqui, ó. Dinosauro. É uma propriedade do nó. Isso não é RDF. Então, o nó tem embutido nele a classe que ele pertence. RDF que isso é diferente. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso em RDF. Certo? Bom. Então, vamos lá. Passo a passo pra fazer isso em RDF agora. Tá? Então, primeiro passo... Então, eu vou pegar o mesmo nó agora. Só que eu vou fazer em RDF. Tá? Então, primeiro eu vou ter um nó. Certo? Só que em RDF, esse nó... Ele não tem propriedades embutidas nele. Certo? Nunca. O que esse nó tem? Ele tem um identificador único. No mundo. Certo? Tá? Se vocês quiserem... Vocês podem imaginar que existe uma URI... Certo? Associada a esse nó aqui. HTTP... Dois pontos... Barra, barra... PURL... 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 Barra... Barra... É... Esse nó não terá classe nenhuma. Certo? Porque não é assim que faz em RDF ainda. Certo? E ele vai ter uma propriedade ID... Certo? Que é esse identificador. Que seria... HTTP... Dois pontos... Barra, barra... PURL... Que é uma URI... Que eu falei pra vocês que tudo em RDF é identificado por URI. Certo? Dinos... Dinos... Por exemplo... T... 41... Não. É, né? Não. T... 41... 0... 0... Então, o que é isso? Não é classe, não é nada. É só o identificador único. Tá? Play. Beleza. Então, agora... Vamos dar um match aqui. Certo? O que eu estou fazendo é simulando RDF em Cypher. Tá? Cypher não tem RDF. Tá? Mas eu estou simulando ele. Em Neo4j. Então, agora vocês estão vendo que tem dois nós aqui. Tá certo? Então, o nó de cima... Tá no estilo RDF. Esse de baixo tá no modelo de propriedades. Esse aqui tem um monte de coisa embutida nele. Esse aqui não. Ele só tem uma ID única no mundo. Tá certo? Tá. Então, a primeira pergunta é... Como é que eu sei que ele é um dinossauro? Tá? Primeira coisa, né? Não, antes de tornar ele um dinossauro. Antes de tornar ele um dinossauro. Vamos pegar as propriedades. Por exemplo, o nome dele é Sui. Não é isso? Então, eu quero dizer que o nome dele é Sui. Como é que eu faço isso em RDF? Bom. Em RDF, para dizer que o nome dele é Sui... Eu tenho que fazer o seguinte. Esse cara... Vai ter que apontar para um outro nó. Certo? Daqui a pouco eu falo por que eu estou usando um retângulo. Quer dizer, eu acho que estou, né? Porque ele... Não sei o que ele fez. Ó, ele é alguma zica aqui. Ah, sei lá. Putz, eu acho que o programa deu crash. Bom, pelo menos ele salvou o meu desenho. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Que eu acho que fica melhor. Eu vou... Pegar esse nó... Não, fiz errado. Pera aí. Vou pegar esse nó... E eu vou botar do outro lado. Fica melhor. Não é chique esse programa? Nossa, eu acho que esse programa é super chique, cara. Hã? Não é legal? Eu gosto dele. Deixa eu diminuir essa URI aqui. Pô, eu acho que a... A Sônia acertou bem nesse... Bom, está aqui esse nó. Está certo? E... É... Esse cara aqui em cima... É o URI do nó. Certo? Beleza. Só que agora... Eu criei um outro nó. Tá. Esse nó... Eu vou fazer um retângulo pra ele. Daqui a pouco eu explico porque ele tem um retângulo. Está certo? E... Eu vou fazer uma aresta name. Tá. E aqui eu vou botar a SUI. Então, vai existir um outro nó. Onde está SUI. E eu vou ter uma aresta name pra ele. Então, como é que seria isso em Neo4j? Primeiro. Eu teria que criar um nó. Certo? Que também não é pertença a classe nenhuma. E esse nó tem uma propriedade name. Certo? E esse nome é... SUI. Certo? Tá. Então, esse nó que eu acabei de criar... Que tem o nome SUI. Tá. Foi criado. Agora a gente pode dar um MATCH RETURN aqui. Ah, é aqui? Putz. Não tem como eu fazer nesse mostrar o ID e nesse mostrar o nome, hein? Que pena. Eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou fazer o seguinte nesse caso aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Pois, nossa. Ah, putz. Ele deletou minha classe lá de baixo. Poxa. Vacilei. Pera aí. Deixa eu recriar a SUI lá de baixo. Create. O lá de baixo é um dinosaur. ID. Ah, tier 4100. Ah, tier 4100. Name. Sui. Species. Então eu apaguei só aquele nó Que eu fiz do Deixa eu mostrar como é que está o negócio Então agora eu tenho só aquele original que eu criei em Neo4j e o RDF que eu estou criando embaixo Aí eu quero criar, eu vou fazer assim Eu vou criar um tipo de nó especial Que eu vou chamar de label Não quer dizer que seja, não, literal, eu vou chamar de literal Não quer dizer que seja uma classe Mas eu só vou usar isso para poder diferenciar ele do outro tipo de nó no RDF Porque no RDF eu tenho um nó que é literal e o outro que não é literal E todo nó literal eu vou colocar um content Que é o conteúdo do nó literal Nesse caso é su Então eu criei um nó literal Então agora vamos ver como é que está o negócio Agora eu tenho três nós Certo? Esse aqui, inclusive, eu vou pedir para ele mostrar para mim o content Tá? Pronto Então, esse aqui está na forma RDF Eu estou fazendo na forma RDF E esse aqui está na forma Neo4j Certo? Bom Esse literal Imagine que esse literal é equivalente É porque não tem como eu desenhar um retângulo aqui Mas é equivalente a um retângulo Ah, será que não tem? Espera aí Deixa eu ver se eu não consigo desenhar como um retângulo Não, só tem tamanho, né? Será que tem shape aqui? Não, não tem Então não vou exagerar não Ele não tem como desenhar como um retângulo Mas em RDF, esse tipo de nó Ele é Geralmente desenhado como um retângulo Como eu desenhei isso e aqui Certo? Que tipo de nó é esse? É um nó que só tem dentro dele uma string Um conteúdo String, data É um tipo de dados Certo? Bom E agora me resta fazer a aresta Name Né? Essa aresta Name aqui Tá certo? Bom A grande questão É que eu poderia fazer assim, ó Eu poderia fazer uma ligação entre esse nó e A propriedade, né? É recurso, propriedade e valor Então, quem é o recurso? É esse nó da esquerda que tem uma RI Quem é a propriedade? É o nome Quem é o valor? Sui Certo? Bom Então, eu poderia fazer Eu posso pedir pra ele encontrar Match Né? Ele pode encontrar um nó Né? Cujo ID Seja É... Bom, aí eu tenho que pegar lá HTTP Dois pontos Barra, barra PURL.org Barra Dino Barra TIR Não É TIR? É 4100 Tem que guardar um histórico dessas coisas Então, esse match Ele vai me retornar aquele nó ali Certo? Aí, depois eu quero retornar o outro nó E esse nó Que tem... Oh, eu tenho que botar a propriedade, né? Esse nó Eu vou chamar de É... Recurso Vamos chamar Esse nó É um nó Que eu vou chamar de recurso Que tem esse valor aqui Aí eu vou dar um segundo match Para um outro nó Que eu vou chamar de valor Certo? Esse outro nó Que eu vou chamar de valor Tem... É... É esse cara aqui Ah Eu vou dizer que esse nó Que eu vou chamar de valor Ele é um literal Certo? Então, eu vou dizer que ele é um literal Tá? Que tem content Sui Tá? Então, eu peguei esses dois nós Tá? O primeiro nó É o recurso E o outro é o valor Que é sui E agora eu vou fazer uma propriedade Ligando os dois Tá? Então, agora eu vou fazer um create Tá certo? Um nó Ligando o recurso Com o valor Com o valor Certo? Então, esse cara vai ligar o recurso Com o valor Tá? E aqui no meio Eu vou ter que dizer agora Qual é a categoria A que pertence Essa aresta Certo? Essa aresta é um nome Não é isso? É um name Tá? Então, para dizer que era um name Lembre-se que no RDF Eu não posso escrever só name Certo? No RDF Quer dizer Eu poderia Sendo RDF mesmo Tá? Eu não posso escrever só Name, por exemplo Certo? Isso não serve em RDF Porque em RDF A propriedade também tem que ser uma RI Lembra que eu falei isso? Significa que tem lá Um vocabulário em algum lugar Que define Essa propriedade name Então, essa RDF Seria HTTP Dois pontos Barra, barra Por exemplo PURL .org Vamos supor que seja lá no Dino mesmo Dino name Por exemplo Essa aqui é a minha Né? Então, essa É a minha propriedade Que vai ligar os dois Tá? Então Vamos executar Não Ah Que pena É Eu vou chamar isso aqui de propriedade Propriedade Hã? É Propriedade Dois pontos Não Não O que vem na frente É a variável Vem a variável Dois pontos E E E a Não, não Porque isso não é uma propriedade Eu dei Eu disse que o nó É do tipo propriedade Eu disse que o nó É de propriedade É porque ele exige que o nó Que é a aresta Ele exige que a aresta Tenha um tipo Aí eu tive que botar um tipo Então olha só o que eu fiz agora Gente Só pra vocês entenderem O que eu tô aprontando aqui Deixa eu ir copiando pra cá Engraçado que algumas vezes Ele não Não guarda o escolatórico anterior Olha só o que eu fiz Deixa eu ver se eu consigo mostrar O ID Ué Não mostra o ID É Tá bugado Que pena Ele deveria mostrar aqui o ID Que seria Name Né Por que que ele não tá mostrando Eu não sei Ah Será que eu tenho que dar um outro match agora Ele tá meio bugadão Vamos ver Não É Não tá mostrando Enfim Então Aqui ele deveria mostrar Nesse meio aqui Ele deveria mostrar o R do name Name Então Enquanto nesse aqui A propriedade name É parte do nó No RDF não Certo No RDF os nós Eles não tem coisas intrínsecas nele Certo Se você quiser dizer que o nome desse cara É sui Você vai ter que criar uma aresta nome Pra sui E pronto Tá certo Tá certo Eu vou fazer o seguinte Pra facilitar essa visualização Deixa eu É Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu apagar essa propriedade Deixa eu apagar essa propriedade Tá Tá Então Vai aparecer name Mas vocês entendam o seguinte Vai aparecer escrito name Mas na verdade Essa é a URL Do name Certo Então Vamos fazer aqui Ele não mostra não Tá Então ele vai retornar Note Essa é a forma RDF Né O recurso A propriedade name E o valor Sui Certo Sendo que Aqui seria uma RI Que é do vocabulário Que define name E isso aqui é um literal Tá Ah Como é que eu digo agora também Porque note Quais essas informações que eu tenho aqui Aqui eu tinha o ID Não é isso Vamos ver as informações que eu tenho em cima Eu tenho o ID Né Que na verdade aqui Eu estou usando a RI Do próprio nó Pra identificar o nó Certo Eu tenho o nome Que eu puxei por aqui E agora eu tenho o species Que é tiranossauro hex Certo Do jeito que está aí Do jeito que está aí É como se Essa não é a melhor forma de fazer Mas é como se Eu criasse Um novo nó Então agora eu vou fazer assim Ó Eu vou fazer tudo numa tirada só Eu vou criar o nó Já com aresta Certo Então eu vou pegar lá E vou dar um match Eu vou procurar Né Eu vou dar um match No meu Dinossauro lá Então eu vou dar um match Naquele mesmo carinha lá Que está lá Com essa RI Certo E agora eu vou dar um create E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse recurso Que eu já tenho Certo Eu vou criar uma propriedade Chamada Species Tá Então eu vou dar uma RI Para ela Tá Então Essa aresta Está me dizendo que isso é uma espécie Certo E eu vou dar um valor Para ela Certo Então esse meu valor Também vai ser um literal Por enquanto Certo E esse literal Vai ter como contents Tirando só os rex Bom O que eu estou fazendo Eu estou criando uma query Que faz o seguinte Se a gente rodar aqui agora Opa Fiz errado aqui Ah Ah Eu não fechei a aspa Beleza Deixa eu fechar aqui também Você tem um bloco de notas E o bloco de notas Fica botando um negócio de link Em URI Não tem necessidade nenhuma disso Você quer porque você não quer essas coisas Não Deixa eu ver lá Ah é Essa sublinhada Está me atrapalhando É Pronto É isso mesmo Então agora Se eu der um match lá Se eu der um match Vocês vão ver o seguinte agora O meu dinossauro Tem Essa espécie E esse nome Tá Então Eu criei uma aresta species Para o label tiranossauro rex Então isso aqui em RDF É equivalente A isso aqui No modelo de propriedade Está certo Tá Bom Aí tem vantagem e desvantagem Porque isso aqui é mais compacto Você pode dizer Eu coloquei Só que Isso tem alguns efeitos colaterais Quais são os efeitos colaterais Que vocês acham que tem Do RDF Do RDF Ou do DICAR O DICAR Você tem sempre assim Uma É o mesmo problema no XML Tá certo Quando alguma coisa É um atributo Quando alguma coisa É uma aresta para um nó Tá certo Então eu vou dar um exemplo aqui agora Tiranossauro rex Certo Bom O que acontece aqui Tiranossauro rex Eu resolvi Que virou um atributo Né Só que Isso é uma primeira interpretação Do problema Certo Tá Mas na verdade A interpretação Melhor Seria que ele não Talvez que ele não fosse Um atributo Por que Porque eu posso ter Um outro dinossauro Que também seja Tiranossauro rex Certo Então se eu tiver Um outro dinossauro Que também seja Tiranossauro rex Aqui não tem como Eu dizer que os dois Estão se referindo A mesma coisa Certo Tá Então O que que o RDF faz Ele simplifica dizendo Tudo Tudo É aresta e nó É recurso Propriedade e valor Recurso É tudo assim É tudo tripla Não tem nada Embutido no nó Certo Já o modelo de propriedade Diz não Tem essas Desse não Esse aqui pode ser Uma propriedade Esse aqui pode ser Uma aresta Tem o tipo também Que você vê que a gente Vai tipando as coisas Que a ideia é que você não tipa nada Certo Não tem tipo para as coisas São nós Agora Esse cara De uma certa maneira Eu disse que ele é da classe Dinossauro Né Como é que eu digo que esse cara É da classe Dinossauro Em RDF Aí é que a coisa Começa a ficar bonita Na minha opinião Tá No RDF É a semântica Explícita Então vamos começar A ver como é que a semântica Fica explícita Aí Certo Então agora a gente vai começar A fazer a semântica Ficar explícita Certo Ela fica explícita Porque tudo Tudo que você descreve Em RDF Está no grafo Certo E é por isso que eu vou mostrar Que ela fica explícita Por exemplo Se alguma coisa É uma classe Eu tenho um jeito Em RDF De dizer que esta alguma coisa É uma classe Fazendo ela apontar Para Um nó class Então vamos lá Imagine o seguinte No RDF Já existe No vocabulário dele Já existe um nó Certo Que eu vou criar aqui agora Já existe em RDF um nó Que esse nó Eu vou botar como RDF aqui Só para ele sair de uma cor diferente Para você saber que é do RDF Tá certo Mas é um nó Como outro qualquer Tudo bem Esse nó Ele tem um label Ou ele tem um label não Ele tem um A URI dele Certo Para as URIs não ficarem grandonas Eu vou usar namespaces Tá bom Tudo bem Então o namespace Então o namespace RDF Diz respeito a coisas do RDF RDF e RDFS Que eu vou explicar daqui a pouco RDFS É onde você faz esquemas RDF Daqui a pouco eu falo sobre ele Mas Então existe um nó Que de fábrica Que já existe de fábrica no RDF Certo E o que esse nó faz Ele é um nó classe Certo Bom Então vamos ver o que O que que Esse nome dá de Deixa eu deixar aqui já A query que mostra tudo Né Porque toda hora Então vejam só Existe esse nó classe Aqui Certo Tá Deixa eu até botar ele de uma cor diferente Né Ele é RDF Beleza Então existe esse nó classe Que ele já é do RDF Certo RDFS class Tá Então agora O que que acontece Toda classe nova Que eu quiser criar Eu vou fazer apontar pra ele Tá Então eu quero criar uma classe dinosaur Dinosaur é uma classe que eu quero criar Certo O que eu vou fazer Eu vou criar um nó Eu vou criar um nó Certo Certo Que Esse nó não é de nenhum tipo especial Certo Ele tem um ID Que pode ser Uma Que não Que pode ser não Que vai ter que ser uma URI Uma URI É Uma URI É exatamente PUL PUL.org Barra Dino Barra Dinosaur Por exemplo Então ele vai ter uma URI Lá Ele devia ter botado com o name space Pra não ficar tão grande Né Mas é só pra deixar explícito O Nossa Deu um branco Cadê a chave Que doido Né A gente faz as coisas automáticas Mas quando se resolve pensar Bom Então eu criei esse nó aqui Certo Só que eu já vou fazer o seguinte Eu já vou pedir pra ele dar um match na classe Então eu vou pegar o nó class Certo Então É o nó cujo ID Aqui não é É dois pontos Aqui O nó cujo ID é RDFS class Tá Eu já vou pedir pra ele encontrar esse nó Tá Eu vou chamar esse nó De Class Tá E já vou pedir pra ele criar esse nó Apontando Pra classe Certo Mas ele vai apontar como pra classe Tá Como é que ele vai apontar pra essa classe Ele vai pra apontar pra essa classe Dizendo que ele é Type class Ser type class Significa que ele tem um ID especial em RDF Que é o RDF type Tá Então esse ID especial Vai permitir Isso aqui ó Deixa eu mostrar visualmente como é que fica Pera aí Pronto Pronto Esse cara aqui tá fora Então olha só Eu criei aqui em cima um nó Dinosaur Tá certo Que eu disse que é tipo Class Então esse cara agora Ele virou a classe dinossauro Certo Virou uma classe Certo Tem um papel de definir uma Que tem coisas que são do tipo dinossauro Certo Então isso aqui tá explícito no diagrama Certo Agora eu quero dizer que esse cara é um dinossauro Certo Então como é que eu faço pra dizer que esse cara é um dinossauro Agora eu vou ligar Ele Ao cara lá de cima Certo Então eu vou fazer aqui uma query Pra dizer assim olha Match Bom Deixa eu pegar aqui Por aqui Que é mais rápido Tá Eu quero pegar quem Eu quero pegar esse cara que eu acabei de criar Match Ad Dinosaur Então eu quero pegar um nó Dinossauro que existe Eu quero fazer um outro match Na classe Não, não é na classe Quero fazer um match no nó que eu tenho aqui Que é o recurso Né Então esse cara aqui Vai ser o recurso Esse cara aqui eu vou chamar de classe Classe Por exemplo Né Vamos chamar de classe E aí agora eu vou ligar os dois Eu vou criar uma aresta entre um e o outro Então eu vou pegar o recurso Tá E vou fazer um nó Type Para a classe Para a classe Então é isso que eu vou fazer Nesse grafo Então Olha só o que eu vou montar aqui Eu vou dizer assim Olha Eu vou buscar o primeiro cara E o segundo cara E eu vou ligar eles através do Type Classe Tá Então Se eu agora É Pegar esse cara aqui Olha só o que eu fiz aqui Tá Então eu acabei de fazer O equivalente a isso aqui O que eu fiz aqui É o equivalente a isso aqui Dinossauro É uma classe Então esse cara é uma classe Tá certo Esse cara É tipo dinossauro Então ele é um dinossauro Ele tem essa espécie E tem esse nome Tá certo Então olha só Eu digo Esse recurso aqui Ele é um dinossauro Certo E o que é dinossauro Dinossauro é uma classe Certo E Qual a espécie é essa O nome é esse Então notem O importante aqui Vocês observarem É que Aqui Eu não tenho uma semântica explícita Por exemplo Do que que significa esse dinossauro Que que ela é Que que é aquele dinossauro Eu não tenho como saber Nesse modelo não Nesse modelo eu tenho Por que Porque o próprio grafo Navegar pelo próprio grafo Vai me dizer E dinossauro aqui É esse cara Eu sou tipo dinossauro Então é a minha classe E dinossauro é uma classe Então eu tenho que Navegando no próprio grafo Eu tenho como saber A semântica Ela está explícita no grafo Sobre o que significa aquilo ali Como interpretar aquilo ali Aí a máquina consegue Já ler e interpretar Aqui Na mesma hora Isso é semântica explícita Que aqui não está explícita Aqui está implícita Guardado lá nos atributos É que aqui está Eu não consegui fazer aparecer aí Porque ele está meio bugado Mas se você clicar nele Você vai ver que ele tem uma URI Está vendo Que ele é RDFType Tem um namespace aqui RDFType Ele tem uma URI Sim E essa URI Remete para O vocabulário do RDF Que vai dizer o que é Type Como esse cara Também é uma URI Como esse cara Também é uma URI Porque esses termos aqui São todos URIs Que remetem para o vocabulário Do RDF Certo Entendeu? Então essa é a diferença De um grafo RDF Para um grafo comum De propriedades Está certo? Quer dizer No grafo de propriedades Você pode até simplificar Mais as coisas O RDF Ele faz algumas exigências Está certo? Por outro lado Ele consegue desenvolver Algumas coisas Que você não consegue fazer No grafo de propriedades A semântica dela Está toda explícita E eu vou mostrar Na próxima aula A gente vai começar A dizer Ah, esse é sinônimo daquele A gente vai começar A fazer umas coisas Que, oi Esse grafo já é uma ontologia Ou ontologia É uma coisa Além de ter Umas coisas Que representam Uma ontologia Olha Você começa a construir Uma ontologia Aqui Na hora que eu digo Dino É uma classe Aqui eu já começo A construir uma ontologia Está certo? Tá É muito pequeno Para dizer que é uma ontologia Mas ele já começa A ter uma estrutura De uma ontologia Está certo? Aí depois Você pode dizer assim Você pode criar um nó Que represente animal E dizer que Dinossauro É uma subclasse De animal É Geralmente 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 Você tem que Ter um sistema De classificação Taxonômica Tem que ter Todo um sistema É Porque no final Não tem como Você Assim Não é que tem que ter Mas Quer dizer Tem que ter Porque você não tem como Fugir disso Se você tentar fazer Esse grafo Sem criar essas coisas aqui Dificilmente Você vai ter Alguma semântica Certo? Porque na hora Que eu botei O name aqui Esse name Tem que estar Definindo o vocabulário Esse vocabulário Já começa a fazer Parte de uma ontologia Também Certo? É toda a parte Geralmente A gente se refere A ontologia A toda a parte Onde você está Descrevendo Explicitamente Como eu estou fazendo aqui A semântica Do que eu estou fazendo aqui Né? Tá Então É Mas Mas aí você diz Mas essa parte Também faz parte da ontologia Também faz No sentido seguinte Apesar de eu dizer Que eu preciso disso As instâncias Também fazem parte da ontologia Certo? Porque no fundo Uma ontologia É uma descrição Formal Que possa ser interpretada Por um computador Então as duas coisas Só fazem parte da descrição Isso aqui é o que eu estou descrevendo Mas isso aqui é a semântica Do que eu estou descrevendo Que tem que ser explícita Então tudo isso Faz parte de uma ontologia Entendeu? Isso aqui não dá para dizer Que é uma ontologia Por que não? Porque por exemplo Eu não sei o que é Dinosaur Então o nosso Para mim é um label Não quer dizer nada Não tem uma semântica explícita Aí já não dá para A máquina interpretar O que quer dizer isso Isso é mais parecido Com o XML Por exemplo Beleza? Então gente Valeu Boa Pásco Para vocês